Eu já tentei me afastar E até mesmo te entender Confesso já não sei mais ficar Longe de você Eu sei que os meus problemas são um motivo De afastar você de mim Eu peço que você fique e não vá embora Eu peço que você me ligue a qualquer hora Eu peço que você me entenda E fique aqui Eu já tentei me afastar E até mesmo te entender Confesso já não sei mais ficar Longe de você Eu sei que os meus problemas são um motivo De afastar você de mim Eu peço que você fique e não vá embora Eu peço que você me ligue a qualquer hora Eu peço que você me entenda E fique aqui Eu peço que você faça sua escolha Mas não me deixe sozinho quando eu voltar Eu peço que você fique e tente me entender E veja que o que eu fiz foi por você Tudo que eu fiz foi por você Eu peço que nunca esqueça o tempo E de todos os nossos momentos Eu só peço que você fique e não vá embora Eu só peço que fique aqui Pois quero você pra mim Pois quero você pra mim Pois quero você esta Eu peço que você estou Specialmente Que eu sua imaginação O que é o que é o que é?